Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais uma novidade que a Pure Arts está preparando para a galera que é fã da franquia, principalmente os que têm grana, né? Claro! Já falamos outras vezes aqui no canal da empresa Pure Arts, mas para quem não viu os vídeos anteriores, essa é uma empresa que produz action figures e estátuas incríveis e relacionadas a grandes sucessos do mundo gamer, do mundo geek e tal. E honestamente, galera, da franquia Assassin's Creed, as mais incríveis estátuas estão ali na Pure Arts. A única pena de tudo isso, como eu já falei para vocês, é que são figuras tipo premium, enormes e caríssimas também. As três já lançadas por eles até o momento estão aí na casa de 700 dólares, meus amigos. Faz a conta aí, irmão. Quanto uma belezinha dessa sairia para um brasileiro, né? Não dá, né? Todavia, não custa nada ver com os olhos e lamber com a testa, como diz o ditado. Eu mesmo me deleito olhando isso aqui. Essa semana, a IGN publicou em seu site o teaser, né? Uma imagem da próxima estátua que eles estarão produzindo. E olha só quem é a figura da vez. Sim, Avor! O protagonista de Assassin's Creed Valhalla estará entre as estátuas Pure Arts. É bem provável, né? Que o seu valor seja na casa dos 700 dólares também, mas ainda não dá para confirmar. Falo por base nas três que nós já temos lá disponíveis. Até o momento, só temos essa imagem, né? E nem mesmo aí no site dos caras ela existe. Foi uma exclusividade da IGN mesmo isso aqui. A série Assassin's, criada pela Pure Arts, se chama Animus. E nós temos aí o Animus Altair, Animus Bayek e o mais recente Animus Ezio. O nome já retrata as imagens, né? Elas estão meio que sendo renderizadas pelo Animus, né? Ali na animação que mostra e tal. Se lembram, né? Que quando a gente entrava no Animus, o game mostrava tudo sendo renderizado, construído e tal. A gente via isso mais nos antigos, né? Pois bem, é isso que essas imagens retratam. Misturando, né? O personagem do passado entre a transição da memória para o Animus. Sem contar que esses detalhes do Animus acendem, né? E na versão Eivor, obviamente vai ser na cor verde, que é a cor tema de Assassin's Creed Valhalla. Eu tô muito ansioso para ver um vídeo dela, né? A empresa sempre faz isso aí. Para a gente ter uma ideia melhor de corpo inteiro. Mas só por isso aqui já dá para ver que vai ser do baralho, meu. Assim que eles trouxerem, fiquem ligados que eu estarei postando aqui também para que vocês possam conhecer. E aos bons de grana, comprar, claro. Se quiserem mandar um aqui para mim, tá? Galera cheia da grana aí, por favor, fica à vontade. Vai ficar lindo aqui no setup, beleza? Galera, é isso. É um vídeo bem rápido mesmo, só para mostrar para vocês, né? Mais uma novidade que está chegando no mercado relacionado à franquia. E como eu falei, né? Quando sair mais detalhes, a gente vai mostrar, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram está te esperando, assim como na comunidade do Amino também. Os links estão todos na descrição. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a lore da franquia Assassin's Creed, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR, está te esperando. O link também está por aqui. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti